Mas por falar em ato de vandalismo, gente, nós voltamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael Espíndola tem informações pra gente de mais um ato de vandalismo. Agora em outra praça da cidade, esta recém-inaugurada, Isael Espíndola, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, não durou nenhuma semana a inauguração da praça aqui no Jardim Glória. Bem próximo do Paranapungá e já foi alvo de vandalismo, Ana. Agora é importante, Ana, a gente ressaltar, e eu vou frisar aqui a cada frase, quem paga a conta é você, cidadão. Isso mesmo, você que está nos ouvindo pela Cultura FM, você que está nos assistindo pela TVC, o Sinal Digital, o Canal 13.1, é você que paga a conta. Ou seja, então você é o proprietário desta praça, tem que fiscalizar, tem que cuidar. Ana, preste atenção, o Ed Scars vai me filmar aqui. Olha o tanto de caco de vidro de cerveja que está aqui, que quebrou. Ou seja, fizeram da praça um ponte pra bebedeira. Está espalhado de caco de vidro. Aqui no parquinho, olha só no parquinho, olha onde está a peça do brinquedo, que era aquele gira-gira, inclusive com adaptador para crianças cadeirantes. Olha aqui, em cima da árvore, ou seja, o parquinho já foi depredado aqui no Jardim Glória. Ou seja, é custo, dinheiro público, e quem paga somos nós, cidadãos, que tem aí que pagar o IPTU, enfim, os impostos. Ou seja, não durou uma semana e o parque aqui do Jardim Glória já foi alvo de vandalismo. O prefeito, Ângelo Guerreiro, tem utilizado, inclusive, as redes sociais, pedindo para as pessoas, os cidadãos, que fiscalizem, que cuidem. Eu vou até fazer uma outra imagem aqui, Edinho. Atenção, Ed Scars, vou mostrar aqui o pessoal utilizando o uso correto da praça. A academia, a senhora que já fez a sua ginástica, fez a sua caminhada. Até vou pedir para que a senhora possa vir aqui conversar comigo. Não tem problema não, eu estou de máscara aqui. A senhora, por favor. No entanto, as pessoas estão quebrando. É uma vergonha para a nossa cidade. Sim, eu fico triste porque nessa cidade o vandalismo impera, sinceramente. E quando você vai falar, dá até medo, porque é muita maldade. Eu moro duas quadras daqui. A minha lixeira, eu recebo caixas na minha lixeira de lixo. Eu fiquei assim, estagnada com isso. Eu vim na inauguração, estava linda a inauguração. Mas quando o guerreiro falou, é a praça de vocês, vocês têm que inspecionar, vocês são os líderes. Aqui tem o Celso do Paranapungal, ele falou também. Mas, coitado, ele é um só. E agora tudo quebrado? Tudo quebrado. E eu faço yoga. Eu deito no chão, trago minha toalhinha, eu me estico. Um caco de vidro entrar em mim? O que vai acontecer, gente? Eu trago meu cachorro, coitadinho. Você mesmo viu. O cara com porte grande, sem focinheira. Eu ando com bambu. Olha lá o bambu que eu ando. Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu amor.